Bom, já temos genu em plasma. Ai, coisa tão linda! O Bote foi Bote que me fez este e depois. Mas estava grosso. Não foi o e antes, foi o e depois. Mas uma grande babadeira. Mas eu gosto, achas mal. Tu gostas. Com duas apostas da Tinturei. Está muito bem, está muito bom. Bom, diz-te então que ele e o noivo, que é este querido, se vão cansar. É pá, vocês acham que é o João Rulo que vai fazer os vestidos? O que é que eu disse? Vamos avançar. Vamos avançar, Kikinho. Eu é que digo, vamos avançar, Kikinho. Mas não diz nada Kikinho. Kikinho é o meu Kikinho. É o meu potativo Kikinho. Eu sou Kikinho. Potativo Kikinho. Ponham-me no emplastra, se faz favor, uma foto da Filomena Pintacosta. Filomena, se estás no Porto a ver-me e ouvir-me, nós que nos conhecemos no IKEA, vendias tu parteleiras, ficas sabendo, filha, que eu estou muito escroçoada contigo. Mas porquê que estás escroçoada? Estou? Não fez nada, a senhora tem estado calada. Ela tem estado calada, é má. É má? É má, é insensível. Então esta mulher vai-se separar do doutor Jorge Nuno Pintacosta logo na altura que ele adapta à menina brasileira. Adopta. Não a podiam criar juntos, com exemplos internacionais tão bons? Olha o Bé de Pitra e a Angelinha Jolie. Bé de Pitra e a Angelinha Jolie não criam os africanistas juntos. Mas olha a Madonna, não criam os meninos do Malagui. Não criam os meninos do Malagui porque o marido era gay. Ai, o marido era gay. Por isso é que ela separou. Não sabia. De nome. Mas ó amiga, a brasileirita nem se fereu muito. Mostra a brasileirita. Olha que boa, ela está com bom aspecto. Está com bom aspecto, com certeza. A miúda chega do Brasil, no avião da Varing. Foi na Varing. Entrega uma hospedeira toda enferruscada, porque vinha do morro, toda enferruscada, com umas aveianas que já nem só latinham. O que é que um pai faz uma filha? Dá-lhe um grande banho, não é? Achas que foi-nos baleares do Estado do Dragão? Foi. E foi com o público. E vestiu a menina para poder, enfim, levar a qualquer lado. Eu fazia o mesmo. Pois, com certeza. Há uma menina que adaptasse. Não, há um menino que eu adaptasse. Dava-lhe um valente banho de imersão com espuma. Há um chave em companhia. Dava-lhe roupinha. E se pudesse, dava-lhe roupinhas de marcas. Ah, isso eu não duvido que fazia. Nem eu, dona Rita. Nem eu. Bem, ó amiga, vamos dar prémio Batata Unis. Vamos, você vai ficar tão contente agora. Por que vai ficar tão contente agora? Porque é você que vai fazer a atribuição do Céu. Ah, muito bom. Isso é bom. Grande Abel Fina. Qual uma apresentação como deve ser. Senhoras e senhores, esta semana, prémio Batata Unis vai para José Castelo Branco. Mostra. Realmente. Olha a bicha. A bicha. Não me digaste isso. Isso, bicho das pessoas. Não é, eu estou a falar disso. Estou a falar da bicha que ele tem ao ombro. Porque eu sou tanto visual assassinado, Nossa Senhora. Olha, eu tenho muitas saudades dele. Acho que Portugal não o merece. Por que, filha? Não me diga, porque tenho a achar as questões prontas. Minha senhora, acho que já vamos nos despachar. Está bem, quem diz o precisamos despachar sou eu. Já seremos nisso, mas temos que acabar. Está bem, vamos acabar. Já temos a Lilica Nessas. Já temos Lilica Nessas no emplasma, não é? É. Está gira, não está? Provoco medo nos homens. Provoco medo nos homens. Tenho um recado. O último recado vai para a Lili. Meio astrofício Nessara, se faz favor, amando-me aí com um tapete musical. E neste caso pode ser uma rede carpeti, como é para a Lili. Lili, filha, tu dizes que metes medo aos homens. É normal. Dou-te um conselho muito grande. Tu não saias de casa sem maquilhagem. Acabada de acordar. Porque eu própria, cruzei-me contigo em Cascais a semana passada, que fui lá fazer umas nelas às jocanessas, eram o quê, umas nove da manhã. Cruzo-me com a Lili numa esquina, apanhei um cagaço, fui a correr até Carcavelos, até tive pesadelos. Outra coisa, Lili. Dizes que gostavas de arranjar um namorado metrosexual. Tira daí o sentido, filha. Só conheci um e não serve para nada. É bonita à vista. É bonito ver aí. Mas olha, contenta-te com um centímetro sexual e já vais com muita sorte. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, menina. Te beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.